E aí jovens, voltamos aqui com a stream dessa vez pra Master, ali temos o Anthony Gasparetta ali né, como juiz ali da partida na esquerda, e o Red Judge ali da Master, que realmente eu não conheço do lado direito ali. Temos do lado direito o Escolhido com a sua meia e camiseta do Litten, o Taylor, e do lado esquerdo temos o Stephanie Ivanov, atual campeão já da stream, o Taylor ali, beleza, tá tudo bem, tá certo, tá bonito, o juiz ali tá usando errado, eu tenho certeza que o Red Judge tá usando errado, agora ele arrumou, daquele jeito ali tava errado, esse negócio é de pôr no ouvido, não no olho, garanto. Stephanie Ivanov tá aí com a sua blusa do Pikachu 8-bit clássico, Stephanie Ivanov, campeão do North America, ou seja, ele ganhou esse mesmo torneio ano passado, ele foi finalista na Oceania, perdeu. Foi ali no Valencia Special Event campeão, e ele é 5 vezes campeão nacional francês, coisa que o João do Charizard não conseguiu nenhuma vez no Brasil né, é vice campeão nacional, mas não é campeão nacional. O Stephanie Ivanov é 5 vezes campeão francês. Tá aí ele com o seu Zoro, Naganadel com a versão do Perth, eu acho que o Naganadel dele não é esse, tudo bem? A galera da stream aí, a galera ali colocou Oceania né, deve ser um continente novo. Do outro lado a gente tem Emery Taylor com seu Haikou, o Buffett que proíbe estrelas, Prismas, Dead NGX, Pikachu Zecrow, ele fez top 16 em St. Louis no regional, top 32 em Madison, e ele é novo hein, Namaste, subiu agora. Cara, ele foi no regional do Madison, ele foi finalista pela Senior, e no Kansas City ele também foi finalista. Poxa, tá batendo na trave hein, será que é hoje Taylor? Eu tô achando que é hoje hein, você e essa faixa aí, parece que você hoje foi o escolhido cara. Se não, Zoroark vai ganhar o último grande torneio da temporada, e Zoroark terá dominado o bloco de sua Ilua, ficando forte, fraco, forte, fraco, mas sempre se adaptando. Sempre se adaptando ao meta, sendo ultra flexível, com todos os seus, né, efeitos aí, ataque forte, incolor, habilidade insana de descartar uma carta da mão pra comprar duas. Essa final será de Pikachu Zecron na direita, contra Zoroark de U-Gong na esquerda. A gente já teve um pré-histórico aí dos participantes. O North America, o torneio internacional dos Estados Unidos, teve 1.490 pessoas, foi o maior, é o maior torneio de Pokémon desse dia da temporada. E foi extremamente absurdo, a gente viu partidas incríveis aqui, todas elas a gente conseguiu narrar, transmitir aqui no canal da Twitch, twitch.tv.tlson82. Se você quiser participar de streams de gameplay e narrações como essa, se inscreva no canal da Twitch, lá é um pouco melhor de notificações do que o YouTube, pra você receber depois. Estou acompanhado aqui nesse momento de mais de 150 pessoas, muito animadas no chat por essa torcida, aqui da final da massa, final tão aguardada. Eu já estou ansioso porque eu tenho certeza que vai ser um partidaço, partidaço. O melhor brasileiro foi o Gustavo Ada na categoria Masters aí, ficou em 14º lugar, um ponto atrás do último que participou ali com 34 pontos, o oitavo lugar. Ele ficou com 33 pontos. O Tigre ali tá perguntando, o Japão participa do Mundial? Sim, participa do Mundial. Mas eles são meio que convidados, eles possuem um sistema, eles sabem que tantos jogadores podem jogar. Opa, dois Guzmas, eu gosto. Dois Guzmas, Judge. Dois Guzmas, eu acho bom. Ok, não temos o Tapococo Prisma aqui. Temos um Guzma também. A Lely pode ser um pouco complicada em determinado ponto da situação. E a Lely ali vai dificultar aquela Lely chavosa, né, logo no T1. Mas vamos que vamos. Cara, o Taylor joga muito rápido, hein, piscou, perdeu as jogadas dele. Ele já tá preparando ali o eletro-radar, a câmera nem chegou ainda, nem estabilizou, tá meio escura, hein, o stage, achei. Pra mim tá escuro isso aí, tá de noite. De noite, né, passou tanto tempo que já tá de noite. Opa, ligaram uma luz, melhorou um real já, apesar de ganhar uns reflexos. Marshadow no T1. Marshadow no T1 já vai falar. Ivanov, começa essa final aí com quatro cartas só na mão, beleza? Let's lose, let's lose, let's lose, let's lose, let's lose é da hora. Ai, 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 vamos que vamos. Vai, Taylor, compra tudo, cara, compra tudo. Ivanov, compra nada. Pô, tio, saí essa torcida imparcial. Ah, nem ligo, vai. Torce pra quem você quiser, deixa eu torcer aqui. Vai, quatro nadas na mão e mil ativo. Quero ver, quero ver. Vem, Ivanov, um, dois, três, quatro. Nem olha, nem olha. Nem olha o Ivanov, não quer atrapalhar psicolasticamente. Deixou as cartas na mesa ali já. Agora tem um problema. Dead Danny, comprou o Dead Danny, mano. Achou o Dead Danny. Voa, menino Taylor, voa! Ai, 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 ai. Opa, agora viu as cartas. Nada na mão, nada, nada. O Ivanov tem nada. Comprou uma... nada. Não tem nada, não tem nada o Ivanov na mão. Vai, Zoroark. Faz o que você sabe fazer de bom. Vai, Amar... Boa, Taylor, boa, Taylor. Vamos que vamos. Vamos lá, galera. Manda no seu grupo de WhatsApp aí, da amizade, da sua cidade aí, da sua liga local. Fala que estamos em live aqui. Começou a final da Masters. Quem não quiser perder, manda vir, velho. Que o Taylor, o menino é rápido, hein? O menino, infelizmente, ganhou do nosso Gustavo A da partida-chave. Que talvez o Gustavo A poderia estar até no lugar dele. Não durou nem 10 minutos a partida. Mirror de picarão. Foi 10 minutos. O deck dele é muito rápido. Explosão. Ó, ligaram a luz lá, hein? Acharam a luz. Aí sim. O que será que acontece, né? Alguém esquece de ligar a luz? Será que, tipo, é isso que acontece com a equipe? Tem um monte de gente jogando, um monte de staff, mas a galera, de repente, esquece de ligar a luz na final da Master. Opa! Foi meio rápido esse turno do Ivanov, né? Parece que funcionou o Leto Nuzzi. Chama esse Zoroa pra cá, que não vai ter Zoroark, não. Se depender de mim... Deixa ele dar o Gusum pro Zoro... Pro Zapdos. O Ivanov já chamou o juiz, cara? Não é possível, mano. Mano, eles já chamaram os juízes, cara. Eu também não tenho certeza do que tá acontecendo. Eu tô perdido igual o Puka narrando lá. Eu acho que ele deu o Gusma e o Zapdos tava na mão. Ele deu o Gusma com o Zapdos na mão. Energia, foi isso? Foi rápido demais? Mano, o Stefan quer ganhar o jogo assim, cara? Uma jogada automática? Deu o Gusma. Eu acho que o Zapdos não tava no campo ainda, sabe? Tava na mão. Ele deu o Gusma com o Zapdos e energia na mão e trouxe pra ativo. Eu acho que o que aconteceu foi isso. Mas, cara, uma jogada totalmente automática, meu. Totalmente automática, se foi isso. É a única coisa que eu consigo ver. É a única coisa que eu consigo ver é que aconteceu isso, sabe? É. Ô, juízo, o cara tá passando o carro aqui. Não pode dirigir no recinto. E agora? Eu acho que a única coisa que pode ter acontecido aqui é... Ele deu o Gusma com o Zapdos e energia na mão. Aí ele recuou o bicho dele e subiu o Zapdos e energia. Tá na final do Inter? Tá. Mas, cara... Morre, Zorua! Vamos que vamos! Segue o jogo! É isso que o Brasil quer ver! Vem comigo! Vem comigo! Nossa, ele top decou o DDN de GX, mano. Que absurdo! Ivanov. Assim não, Ivanov. Assim é feio, cara. Ganha no braço, mano. Você joga bem, cara. Você joga bem. Você não chega nas finais à toa, mano. É só a terceira final de Inter. Pelo amor de Deus. Não vê problema nesse Gusma. Galera, eu tô aqui só como torcedor, viu? Não vem perguntar minha opinião como juiz, não. O que eu acho. Estamos aqui comentando. Estamos aqui como todos os brothers. Como família brasileira que assistia no nosso torneio de Pokémon. 170 pessoas na live. Tamo junto. Vamos que vamos. Vai, Picaron. Pô, Gustavo Deoli aí. A pessoa sensata. O nosso fado sensato aqui do chat. Parabéns aí, Gustavo, pela sua sensatez. O Pucca já tá torcendo lá pelo Zoroark. Eu tenho que equilibrar, pô. Torcendo pro Picaron daqui. Comunicação Pokémon. Comunicação Pokémon. Vai lá, Ivanova. Volta pro joguinho. Vem. O chat tá divididíssimo ali, a galera. Metade Zoroark, metade Zoroark, metade Picaron. Galera tá frenética. 180 pessoas na live. Sejam todos muito bem-vindos. Espero que vocês estejam passando por uma ótima tarde. Vem com a gente. Estamos assistindo a final do maior torneio de Pokémon. TCG da temporada, o Internacional Norte-Americano de Pokémon Estampas Ilustradas. Opa! Dito caindo. Nocaute no Dito. Os ápidos seguem fazendo o seu trabalho. Opa! É o trabalho dos ápidos, né? Comprar um prêmio por turno nos inícios da partida aí. Vai que vai. Dois a menos. O Pucca do outro lado na transmissão falando que o Zoroark é uma das cartas mais fortes de todos os lados. O Pucca que criou essa carta. Sério, o Pucca que criou essa carta. Ele faz parte do time de estratégia do Pokémon do CG. Tenho certeza que foi ele que criou essa carta. Dois Zoroark em campo. Zoroark fazendo o papel dele. Agora o Emery fazer o papel dele também. Pô, velho. Dois prêmios a menos já em Emery. Agora tem que preparar o grandão aí, cara. Pikachu, mano. Pikachu. É o Pikachu que tem que jogar, mano. Põe o Pikachu pra jogar nesse negócio. Tá aí tentando achar o Zhugong. Vamos ver se acha o Zhugong mais triple, mas... ... ... ... Obrigado. 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 Esse 6-3 aí, ele é só... Ele é meio cosmético. Tá tudo tranquilo ainda. Tem que lembrar que o Pikachu Zecron dá 3 prêmios. Um desse daí cai em 2 ataques do Zuruark. Mas, sem dúvida, o Emery tá com uma vantagem saudável. É porque tem o Naganadel GX. Ao contrário do que eles mostraram no início, lá da partida, aquele Naganadel, o Naganadel que ele usa no deck é o Naganadel GX. O Emery pode atacar com um Taylor. O Naganadel GX usa o seu GX. A partida vai a 3-3. O Zuruark vai tentar fazer aquela estratégia que é. Naganadel GX. Bateu. Você consegue igualar a partida 3-3. E o Picaron, olha lá, tomou um dano. É isso. Agora o objetivo do Ivanov não é mais nocautear esse Pikachu Zecron. Ele vai dar o GX do Naganadel. E depois ele completa, batendo nesse Picaron, comprando os 3 últimos prêmios. Corrigiu o dano ali do Emery Taylor, já que ele tinha só 5 pokémons. O Ivanov falando, aqui eu jogo certo, brother. Eu jogo certinho. Aqui comigo é correto. Quando for dar o Gusmo, o pokémon tem que estar no banco. Já passou 10 minutos e o Emery ainda não ganhou o primeiro jogo. Eu também estou achando curioso. Ele zicou bastante, está pensando. Ele não tem nada na moto. Ele não tem nada na moto. Opa, Dedene batendo o GX, voltando para a mão. Ok. Paralisado o Zoroark GX. Paralisado. Fica aí quietinho, Zoroark. Um duplo ali, Energy Switch. Fez uma jogada arriscada, uma jogada bonita. Uma jogada que... Deixa a galera ali, né? A gente escutou até gritos da plateia. E aí, meu amigo? O Dedene está aí, né? O Dedene está aí agora. Vamos melhorar essa mão aí. Não vamos ficar zicados, não. Meu queixo? Caramba, o meu queixo está nos seguindo. Interessante. Muito obrigado pelo seu follow, meu queixo. Mandou dois Enersuites para Hogwarts ali, né? Realmente. Inclusive, aí para vocês fãs de franquia Harry Potter, aqui a informação parece que liberou aqui para nós, né? Do Brasil. O jogo que é o Pokémon GO de Harry Potter. O Harry Potter Wizards Unite. Está aí disponível. Baixei ontem à noite. Se vocês quiserem jogar, sair andando. Não saí andando na rua, não. Mas é literalmente muito parecido o jogo. Wizards Unite. Deve estar disponível aí na Apple Store e na sua Play Store. Pokémon GO e Harry Potter. Achei difícil o jogo de entender, primeiramente. Põe o pole, agora no banco, ok. Acerola volta, mesmo que paralisado. Ok, faz sentido. Temos a Triple na mão. Equilibrando a partida aos poucos, o Ivanov. 60 de dano no Marshadow e... 60 de dano. Ok, está caminhando bem. Está fazendo a estratégia. O Ivanov está jogando o xadrezinho dele, tá? Ele não quer nocautear esse Pikachu Zecron, que é só deixar ele numa situação tranquila. Agora, no próximo turno do Ivanov, teremos um GX do Naganadel. Ele vai acabar tomando aí, né? Estou achando que o Emery vai tomar o xadrez do Ivanov. Não adianta muito para o Emery nesse GX aí. Ele tem que se preparar, cara. Contra isso, sei lá. Estivar o Max Potion na lista, está na hora. Estivar o Cerola na lista, está na hora. É porque não estavam preparados. Os Picarons não estavam preparados para essa estratégia do Zuruark, que foi feita para esse torneio. Agora é fácil, sabendo disso, para o Picaron se preparar. Mas antes desse torneio, os Picarons não estavam muito preparados para isso. Comprar um prêmio nesse turno não é tão interessante assim. A não ser que o prêmio seja o Poipolo. Se for o Poipoli, aí é da hora. Mas estou achando que não tem essa possibilidade, não. Explodiu o Tapococo Estreloprisma. Energia no Zapdos. Energia no Zera Hora. Faixa de Escolha no Zera Hora. Energia no Marshadow. Dedé NGX descartando a mão. É isso, perdeu duas energias. Vamos comprar seis. O deck do Menino, olha como já está o deck do Menino. Não achamos estádio, não achamos... Não achou, o Guzman fez tudo para o Stefan Ivanov não dar o xadrez ali nele, não dar a jogada-chave. Não conseguiu achar, tenso. Tenso para o Menino Taylor, hein? Tenso para o Menino Taylor. E 80 de dano aí... No Jil Gong. Que, acreditem ou não, não apanha para a elétrica. Pois, simbolicamente, nessa carta, ele é do tipo gelo. Olha lá. Esse turno está fácil, hein? Vai voltar o Masserol e alguma coisa. Nesse palpete, muito provavelmente. O Red Judge está ali perguntando alguma coisa que ele não tinha entendido. Ok. Só tirou a informação da tela ali, para ver se era realmente algo relevante ou não. Os ápidos não baixam na fraqueza, efeito do ataque. É verdade. Me desculpa, Victor. Correção aí, excelente, excelente, excelente. Excelente, excelente, galera. Desculpa. Desculpa. Esse turno do Ivanova, ele vai ter que dar um jeito de achar esse Naganadel, galera. É isso, bem isso, apenas isso. O Zoroark comprou. Hum, ainda não. O Naganadel está ali, parece que ele não tem a Triple, né? Ou tem a Triple e não tem como recuar. Ah, faltam alguns recursos ainda. A Triple está ali, o Naganadel está ali. Tem que recuar esse Djugong. Naganadel. Ele vai dar o xadrez, cara. Ele vai dar o xadrez. Vai fazer a jogada clássica contra o Picarão e vai dar certo. Socorro. Guzman. Chamou o Picarão para frente para dar uma dificultada. E temos o GX aí do Naganadel, clássico. Os dois jogadores do Naganadel vão ficar com três prêmios, o que é péssimo para o Emery. Porque ele tem um Pikachu Zecron lotado de dano. Certinho o Ivanova. Fechou a jogada dele clássica, treinou isso em casa, montou a lista para isso e conseguindo executar na final. Conseguindo executar totalmente o seu plano. Agora com os prêmios empatados, o Emery numa situação totalmente complicada. Porque faltam três prêmios para o Ivanova com esse GX. O Taylor está bem triste aí agora nesse momento. A gente já consegue ver que a faixa da escolha já está sendo até coberta pelo cabelo. Às vezes é isso, Emery. Joga o cabelo para trás aí, mano. Está tampando a faixa. Está tampando a faixa. Pode ser que seja esse o problema. Está triste o Emery. Está vendo acontecer tudo o que ele sabia que ia acontecer. A Lely dele continua nos prêmios. Temos um Gusma ali do Ivanova na pilha de descarte. Pode ser que seja importante. Eu acho que na lista do Emery não tem nada. Eu não tenho acerola nem Max Potion. Colocou energia elétrica para poder recuar. Ok. Subiu o Marchedo que vai bater 10 ali. Só que como bate na fraqueza e está com a faixa, vai bater 80. É isso. Atacou de Marchedo. Na verdade é bem mais, né, cara? Putz. O Marchedo bate 10, mas se o oponente for uma ultra bicho, o ataque causa mais 60. Ele é o... Ele é o... O killer, né? Ele é o killer de... O killer de Buzzhole, cara. Realmente. Quase fecha o dano. O Marchedinho dando... Duzentão de dano aí. É verdade. É verdade. Batendo 140 no caso, né? Ele bate 70, 60 por ser uma ultra bicho. Os 30 da faixa. Finalizamos com 100. Como o Naganadel tem fraqueza psíquico e o Baby Marchedo ali é psíquico 200 de dano. O ataque foi lindo mesmo. Porque esse ataque, ele é clássico. A gente esperava esse ataque já. O Marchedo matador de Buzzhole, né? Só que o Naganadel realmente é uma ultra bicho também. Faltou 10zinho aí, né, cara? 10zinho. Mas é uma... É um dano que praticamente é irrelevante. O Pikachu Zecron não está numa zona que vai ser nocauteado pelo Jogong. O ataque do Jogong não consegue pôr 60 no Picarom e finalizar o nocaute. Mas o Emery Taylor... Ele já explodiu o Tapococo, né, cara? Já explodiu o Tapococo. Ele consegue no máximo mover duas energias. Olha, a jogada que é impossível para o Taylor praticamente, mas que ainda é possível matematicamente, é mover duas energias para esse Pikachu Zecron. Colocar a energia do... Ele achou o Gusman, então é isso, né? Ele não achou o Gusman? O Gusman não está na mão do Ivanov? O último, o Gusman não está no deck. Foi nos prêmios. Traído pelo próprio Naganadel dele. O juiz vai fazer o embaralhamento ali. Está contando as cartas do deck. Ok, devolveu. Ok, devolveu. É o Anthony, Gasparetta ali, fazendo o rolê dele. Fala, Juruna! Não, o Hunter foi eliminado no top 8. Já estamos aqui na final. A final, Picarom contra Zoroark, Naganadel e Jogong. Acerola, ok. E o Gusman é o próximo prêmio mesmo ali na lista, infelizmente. Cara, agora, para o Taylor ganhar, precisava ter uma energia a mais nesse Pikachu Zecron. Talvez a energia que ele colocou ali no Zero Hora, podia ter colocado no Pikachu Zecron. Se tivesse uma energia a mais, dava para ele sonhar. Mas, na verdade, eu estou calculando um GX aqui. Quem deu o GX da partida para o Taylor foi o Dedene, né, cara? Logo no início, um GX meio louco. Estava considerando ele bater ali para pegar, né? Bater 170 no banco, mas... O Dedene já deu o GX logo no início da partida. Qualquer jogada com o Picarom não é viável, mas... Exato, exato, haters. O Ivanov já jogou as cartas na mão ali, todas reveladas, no estilo japonês, né? Só faltou colocar o dadinho em cima ali, falando... Broda, eu tenho oito cartas na mão. Não fica perguntando quantas cartas eu tenho na mão, não. Tenho oito. Ok, vai atrás do Marshadow mesmo, o Let Lose. Vai entrar para o Let Lose de novo, vai torcer para o Marshadow, mas está preocupado o Taylor. Está sentindo o Taylor, hein? Está sentindo a experiência do Ivanov aí, do Vampirão. Está sentindo a experiência, cara. Estou desanimado. O Taylor está me passando um desânimo, cara. Ele está sentindo demais, cara, essa partida. Está triste. É difícil a partida, Taylor. Mas calma. Eu acho que essa está bem complicado mesmo, mas mantém a cabeça no lugar aí, meu cara. Não perde-se... O Sorrisão, não. Comprou o Eder Switch, vai conseguir o ataque. Knockout. Bom, um Zoroark a menos, um a um. Porém, o Stephanie Ivanov tem o Guzman. Ele tem o Zoroark batendo. Guzman, acabou a partida. GG, vamos embora. Educadamente aí o Emery só dá um joinha ali e fala parabéns, Ivanov, obrigado. É isso. Um pouco chateado ainda pela mordida que o Ivanov deu ali no início da partida. Totalmente desnecessária pelo Guzman do menino. Mas parabéns pro Ivanov, aplicou a sua estratégia do xadrez. Impecável, né? A lista dele fez exatamente o que ele quer fazer. Venceu exatamente da forma com que ele se propôs e se preparou pra fazer. GX do Naganadel. Empatar a partida 3 contra 3. E comprar, machucar um tag team, um aliado, caso o oponente tenha um. E depois finalizar o aliado do oponente comprando os três últimos prêmios da partida. Não dando tempo de reação do oponente. Perfeito, perfeito. Pelo menos o Emery voltou a sorrir, né? Então, falando pra não baixar o Picarom aí no chat, o problema é que ele baixou o Picarom logo no início, né? Explosivo. Ele deu um Marshadow perfeito. O Ivanov comprou nada em um turno. O Ivanov comprou o Dedene no segundo turno. Ele não tinha nada. Ele jogou bem. Fez o jogo dele. Esperava que o Ivanov não tivesse nada e que tivesse um começo explosivo e passasse o carro. Começou assim. Três prêmios rápidos. Mas depois o Ivanov começou a comprar a carta e montar o seu próprio setup. Ele baixou o Picarom no início dele, onde nada disso estava preparado pra acontecer. O Trento mandou um negócio importante que no começo o Vampirão ali estava sem luz, né, cara? A luz faz mal pro Vampirão. Por isso que ele começou travando. É isso aí. Hora de tomar água. A galera tá aí mandando hora de tomar água. 185 pessoas. Podia ser até 182. 185. Vamos beber água. Galera, beba uma água aí, por favor. Peguei um copo aí. Tá na hora de beber 500ml de água. Já deu tempo aí de fazer a digestão do seu almoço. Tá na hora. Tá na hora. Pode beber. Sem erro. Bebe uma aguinha aí. Pega um copo d'água pra pessoa que estiver perto de você também. O Taylor já começou com... Ó, perdeu um Let's Lose. Duas Lilies, dois Energy Sweets no prêmio. E começou dando Mulligan. Ok. Vamos lá. Começou de Dedene. Let's Lose logo de início. Sem nada na mão. Emery, Emery. Meu coração não aguenta, cara. Nossa. Começou de Dedene. Não tem nada na mão. Zeller de Switch. Tão na pilha de descarte. Já começa dando um Marshadow. Ô, louco. Que original. Let's Lose no turno 1. Comprou nada, hein? Comprou nada, o Emery. Ai, ai. Meu coração não aguenta ver isso, não. Kira? Kira tá aqui deitada no meu pé. Kira? Eu não tô preparado. Vai ser muito sofrimento essa, cara. Caramba. O Zoroark vai passar o carro, velho. O Zoroark vai passar o carro, cara. Eu vou mandar até um F aqui. Lamentável. Lamentável, lamentável. Ele não pode fazer nada também. E aí, o Ivanovi passou. Achamos um... Passou! Opa! Ivanovi não achou nada. Achou um Zoroark. Putz, cara. Exudinho! Muito obrigado pelo seu follow, cara. Tivemos turnos extremamente rápidos. Sem comprar nada. Nada. Continua sem fazer nada o Ivanovi também. A mão totalmente travada. Vai, Emery. Faz o seu milagre aí, cara. Ele tem maca de resgate, não tem? O Memory? Pra poder dar outro Let Lose? Hum... A narradora lá da stream oficial tá falando que ele precisa baixar um pokémon no banco. Tipo, que ele comprou pro cachorro Zecron e isso impede ele de perder esse turno. Ele já tem o Marshadow, velho. Não faz sentido. Ele não precisa fazer isso. Chamou ali o menino e passou. Vamos lá. O Zoroark não consegue fechar esse dano no Dedede. Não consegue fechar o knockout. Descartou. Draw. Trade. Troca. Comunicação. Complicado, complicado. Boa tarde, gente. Boa tarde a todo mundo. Caramba, velho. Difícil. Valeu aí, Atilio. Falando aí que a narradora lá tá falando umas besteiras na stream oficial e que por isso que me assiste. Valeu. Eu também falo umas besteiras, mas sem dúvida eu tenho experiência do jogo, claro. É, tá muito triste aqui a situação, viu, galera? Infelizmente, final da Masters vai dar Zoroark aqui. Eu não conheço uma chance de milagre aí pro lado do Taylor. Porque ele nem pode dar outro Let Lose, tipo, pra deixar o Ivanov extremamente horrível. O Ivanov tem um Zoroark em campo. Acho que esse turno ele tá fazendo o segundo já. Não tem muito o que fazer. Ali, a galera do chat falando triste. Tá ótimo. A galera do Zoroark tá em festa, né? A galera tá girando banderolas. O que aconteceu, Pokémon? Vocês querem esconder o Pokémon? O que tá acontecendo, Pokémon? Não sou eu não, viu, galera? Não sou eu não. Pokémon. Ô, Pokémon. Mostra aí pra nós. Estagiário tá foda lá. Ué, esse turnê aí, a galera. Eu gostei dessa stream aí. Sem informações, full mesa. A gente dá conta de ver tudo aí. Voltar o setup. A galera lá trabalha com o X-Split, mas lá no X-Split tem um modo... Modo estúdio, né? No modo estúdio, vocês conseguem mudar as cenas aí sem fazer. Não precisa ficar fazendo igual eu. Eu faço isso aqui, ó. Eu fico mudando o símbolo da playground no meio da stream. Mas é porque eu sou eu, né? Vocês são a Pokémon. Vocês não podem, não. Vocês estão proibidos. Aí, eu ponho eu no meio da tela. Eu tô aí, né? Põe eu aqui, ó. Eu ponho pra você ir. Mas eu posso. Fala, ursão. Seja bem-vindo, mano. E aí, eu ponho eu. Cara, tá muito triste assistir esse vídeo, cara. Tá muito triste isso, cara. Tá muito triste o que tá acontecendo aqui nessa final. Muito triste. Olha o Emery Taylor. Olha o ânimo do Emery Taylor. Só esperando, tipo, né? Jogando justo ali com o seu oponente. Cara, o cara vai ser campeão, mas... É isso, né? Vamos esperar. Soltou o sorrisão ali. Achou um sorrisão. Da onde? Não tinha ninguém falando com ele, cara? Ele pegou, soltou o sorrisão ali e ficou feliz. É, não tem muito pra onde ir mais, hein, galera? Não tem muito mais pra onde ir. Tá aí. Fica pra nós aí, né? Aquele sentimento de vingança. Já que o Emery Taylor foi... Foi o rapaz que ganhou do Gustavo Ada na rodada-chave ali, né? Que o Gustavo Ada podia ter três pontos a mais, estar dentro desse Top 8 jogando. Quem sabe até na final. E aí seria uma final que eu estaria gostando muito. Apesar dos decks serem muito parecidos, né? Ele também tá de picarão e o Stephanie Ivanovi ter a lista preparada pra vencer essas partidas contra tag teams. Tanto o Regisard contra o Pikachu Zecron. Tá acontecendo uma coisa que eu queria que acontecesse. O Stephanie Ivanovi tá sendo bicampeão de International. Eu queria muito que alguém chegasse ao segundo título do International. Pra não deixar o Thor de sobrar muito. Pra não acontecer algo que aconteça até hoje com o Jason Klazinski. É o único tricampeão mundial. E nós não temos nenhum bicampeão mundial sequer. Então a gente começa a ter um certo equilíbrio. Conhecemos a criar certos ídolos. Pessoas com grandes títulos. E pessoas pra serem usados como referências. Serem estudadas. Então isso é bom. Nenhum jogo cresce competitivamente se você não tiver ídolos. Se todo mundo for normal. Se você torcer apenas por bandeiras. A gente não chega muito longe. Isso é importante pro crescimento do jogo em si. A gente ter pessoas em quem se espelhar. Pessoas em quem admirar dentro do jogo competitivo. E isso é um fato. O Ivanovi ganha dois títulos aí do International. E o Thor de Rackleby fica com três. E tipo uma baita consistência da Europa. O atual campeão mundial é europeu. É alemão. O Robin Schultz. Então tem sido a nossa escola do Pokémon TCG. Comprou um Gusma, cara. Não comprou nada. Deus me livre. Chamou o Manky. Vai tentar ganhar alguns turnos. Mas o Ivanovi tem... Passou. Não tem como mais dar Gusma. Ok. Não tem Pokémon no banco, Emery. Fala, Ivanovião. Oi. Sikito. Vamos lá. Ah, o Sikito disse que já tinha dado o Table Flip aí. Já tinha virado a mesa. Já tinha ido embora. Mas olha, situação interessante. Não que vai dar a vitória pro Emery Taylor. Mas não tem como dar Gusma, né? Não tem Pokémon no banco. Ok. Ele tem a Taten Lyser. Então fica numa situação aí tranquila. O Ivanovi vai colocar 120 de dano no Picaron. No próximo turno, se ele não tiver nada, nenhuma reação. Acredito que o Emery nem passa o turno pro Ivanovi. Pode apertar as mãos. Vamos ter um aperto de mãos aqui. Podem mandar os seus Fzinhos aí. É isso. Acabou. 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 É isso. É isso. Temos um aperto de mãos. Nem chegamos. Stephanie Ivanovi vence o seu segundo International. Tá aí fazendo sua comemoração. É isso. Foi dar abraço ali nos Brothers. Chegou ali a galera com o celular ali. O Gimbal. Foda. Aí. Só cobertura foda. Cobertura de qualidade. Finalmente mostra um jogador comemorando, né, cara? Pra que esse corte imediato pros comentaristas? É tão foda ver isso aí, ó. Olha ali com o Howl Ready. Ver ele mandando um beijinho pra cima. Da hora que eles deixaram a gente viver esse momento, né? Geralmente eles cortam muito rápido aí pra Cora e pro Puka. É isso. Zoroark, senhoras e senhores. Vence a categoria Master com mais jogadores. Aí venceu também a categoria Senior. E é campeão do último torneio de relevância antes da sua rotação. Olha lá. Ele tá apontando pro Zoroark ali, provavelmente. É isso. É isso. Emer foi dar um abraço nele ali, né, cara? Que humildade. É isso aí, mano. Vampirão vai ficar muito louco hoje, cara. Gustavo Arda, tranca a porta do seu quarto aí, mano. Não deixa o Vampirão ir aí, não, mano. Senão vai ficar louco igual ficou da outra vez. Cuidado. Vamos que vamos. O Ivan falando que a namorada dele tá indo na ração. Você namora Cora? Da hora. É isso, galera. Se inscrever no canal da Twitch. E lembrar a todos vocês, aproveitar que tá em alta aí, tá todo mundo aqui. De segunda a sexta, nós vamos estar fazendo gameplays aqui de Pokémon do Seja Online a partir das 2 horas da tarde. A partir das 14 horas. Então, simplesmente venham pra cá pra assistir mais gameplays de Pokémon do Seja Online amanhã, o primeiro dia, 14 horas, todos os dias. De segunda a sexta, estaremos aqui a partir das 2 horas da tarde, beleza? Gente, muito obrigado por terem assistido. Espero que todos vocês tenham passado por um bom tempo aí comigo. Tenham passado por um bom final de semana. O torninho foi bom, foi incrível. Tivemos surpresas. Stanfisca e Spiritomb no top 8 da Master. Um Weezing chegando na final da Senior. O torninho foi bacana, foi da hora. É isso. Muitíssimo obrigado. Que todos vocês estejam passando por um ótimo dia. Fiquem com Deus. Valeu demais. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho